Olá, hoje estamos com o nosso jogo e hoje em dia nós estamos com o nosso carrinho aqui, ó. Há muito tempo que a gente não joga esse jogo, né? Uma semana atrás, né? Ou duas semanas, eu acho. E agora vamos lá. E agora eu vou para a primeira pista, né? Porque só tem duas, né? Então, vamos lá. Eu gostei mais desse aqui, ó. Se você gosta do meu vídeo, dá um like no vídeo, né? Dá um like no vídeo, lembrando. Vamos lá. Isso é só cento e... Certo. Cento e treze... Trintas... Trinta... Cento e trinta quilômetros por hora. Então, vamos lá. Cento e trinta quilômetros por hora. Pronto, chegou em cento e trinta quilômetros por hora. Então, vamos lá. E rápido no tempo, né? Para eu não bater em nada. Ih, tem a buzina aqui, ó. Como assim, bate? Mas ele não vai logo. É muito engraçado bater nesses carrinhos aqui, ó. Lembrando, se inscreve no meu canal. E dê um joinha para você não perder os novos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Correndo mais rápido que nem o loido, né? Que nem o lobo. Eu tentei a buzina lá. Ai, 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 não. Placa zero. Tá bom, ó. Placa zero ali, ó. Só que eu não ganho zero. Zero moedas. Tá bom. Ah, beleza. Então, vamos lá. É por causa do céuzinho aí que aparece nos jogos, aí já fica atrapalhando a gravação, né? Vamos lá. De quilômetro. Eu ganhei muita, né, eu acho. Eu ganhei placa... 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 Trinta... Eu não passei em nada, né? Não é fácil jogar esse jogo, não. É muito difícil. Ih, tô forti! Cent... Foi cento e sessenta... Setenta... Foi cento e setenta... Quilômetros por hora, né? Então, vamos lá. De novo. De novo, mais uma vez. É... Muito engraçado perder nisso aí. Olha só. Quando que o vírus... Ah, ele se move assim, de outro lugar. Parece com as minhas mãos, né? É... Dirigindo. Esse freio aqui, ó... Nesse segundo aqui, ó... É... Diminui a velocidade, né? Tô aumentando a velocidade. Tô aumentando a velocidade. Vamos deixar de aumentar... Vou colocar aumentando a velocidade. Aqui... Diversidade, né? Vamos bater, né? Vamos bater, né? Vamos bater, né? Vamos bater. Ah, 10. Ah... Por que... Por que ficou congelado? Tô gostando muito desse jogo aqui. Tô gostando muito desse jogo aqui. Ué... Por que que a tela ficou escura? Ai, eu bati. Ah, galera... Foi muito engraçado. Ganha os 30. 30, né? Então, vamo lá. A gente tá jogando bastante esse jogo aqui. É o terceiro vídeo do... Desse jogo, né? Então... Então, espera... Que vamos esperar hoje. Então, vamo lá. Carregando. Carregando o jogo, né? Então, vamo lá. Tá tudo esperado. Tudo, né? A gente vai esperar. Ae... Voltou. Finalmente. Então, vamo lá. Ó. Então, a velocidade. Parecido com... Com vozes. Bem que eu tinha falado no começo, né? Agora não vai bater. Não vai bater em nada. Não vai bater em nada. Não bate em nada. Olha só. Tenta, né? Quarenta. Cinquenta. Sessenta. O que é isso? Eu bati! É muito desajeitado isso aí. Sessenta. Vá. Agora sim. Quando com alta velocidade não dá muito certo não. Vinte. Agora vai pro trinta agora. Quarenta? Nossa! A gente foi direto pro quarenta. Mais 100%. É só! Ai, ai, ai! Não deu Нго Certo. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo já sabe Se inscreve no canal Clique no link de notificações Para você não poder E clique no canal que está aparecendo E aí Tchau pessoal Tchau